Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. É isso aí pessoal, nós continuamos na escola Daniel Berg, por ocasião da 19ª feira de ciência e conhecimentos. E tem uns quadros aqui que eu não sei para que serve, mas deve ser coisa de Rondônia. Quem é que vai explicar isso aqui? A primeira vítima. Cadê a menina Vitorassi? Ah, tem um dormindo aqui. Ei, eu dormi no ombro de outro. O que é a biodiversidade do estádio Rondônia? Não sei. Você tem certeza que você está aqui na escola mesmo? É, eu só vim visitar essa sala. Só vim? Só essa sala? Você tem outra sala? Sim. Você está aqui, né? Acho que sim. Ah, qual é o teu nome? Gabriel. Ah, só faltava você falar que eu não sabia também, viu? Esse é o Gabriel. Ah, menina do cabelo bonito. O que é que você vai falar? Sobre os quadros? É. Ah, a gente fez os quadros valorizando as danças, as festas. E qual foi o que você fez? Foi aquele ali. Aquele ali? Vamos lá, vamos lá. Bora, vem com ele a caixadinha. Esse aqui é o quadro que você fez. Isso. E esse aqui quem fez? A outra menina. O que é que representa essa cara metade assim? Um índio. Um índio? Ah, o índio é um cara de ronça. Vamos lá interpretar, você viu? Tanta. Deixa eu ver se eu acho mais jeito aqui. Veja lá. Cadê a menina? Aqui tem outros quadros. Outros quadros. Agora, Biodiversidade do Estadio Rodríguez. Eu não sei o que é. É. Qual o quadro que você fez? Esse daqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Isso. Que foi o quadro que ela fez? Ei, Jotinha. É para representar. Agora eu vou dirigir esse negócio aqui. Vem comigo. Esse quadro aqui, que dá essas panelas aqui. Esse negócio. Três caixas d'água. Três caixas d'água. Ah, de Porto Velho. E esse índio aqui é de onde? Você mostra lá e mostra a menina falando. Quem é o que? Esses índios que foram desenhados na tela para representar a Rondônia. Por que duas caras, uma em cima da outra? Não, é só a pintura deles, da cultura. Ah, a cultura. Da cultura deles. Que cada indígena tem o seu jeito de se vestir. Ah, tá. E aquele outro quadro onde está aquele camarada aí? Ele está correndo. Olha uma índia bonita aqui, rapaz. Aqui é a índia, e ali eu acho que é a tribo delas. É a índia. Eu fiz ela caracterizada na tribo Suruí, na Cinta Larga. E aqui é a plantação de café, porque no início Rondônia tinha bastante café e a terra era muito boa. Dá um croço aqui, Joaquim. Tá vendo como a menina fala bem? Tá vendo? E isso atraiu muitas pessoas para vir morar aqui. E aí eu fiz o café representando isso, esse início. E aqui é o Forte Príncipe da Beira, que ele é um ponto turístico muito... O que é o nome, né? Wislane. 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 Muito visitado. Sabe por que eu brinco assim? Que é para vocês ficarem à vontade, senão não ficar ninguém com vergonha. Vocês não estão acostumados, às vezes, com câmara assim, então deixa vocês à vontade, tá? E aqui, Wislane? Wislane? É Wislane? E aqui é o quê, Wislane? Aqui foi feito, eu acho que seria a casinha, no caso, de um índio. Ah, a casinha. Entendeu? Isso. Rapaz, parece uma mansão, hein? Dá até vontade de morar lá. É a moderna. Isso é moderna. Moderna? Índio moderno, né? Esse negócio aqui é o quê? Esse aqui é uma árvore. Esse aqui seria... Ele fez um jogo de brincadeira com o mapa e em cima... Aqui seria o mapa de Rondônia, ó. Esse desenho formado... Ah, me mostra aquele outro ali. Essa menina aqui... Essa menina aqui é a minha artista do momento. Eu fiz um cacau, por causa de cacau, que deu-se o nome, porque... Mostra-se é muito maravilhoso aqui. Deu-se o nome, porque tinha muito cacau aqui. E aí ela fez o cacau e ela fez o chocolate, porque... É daí que sai o chocolate, né? Você pode ir até tocar o céu, se crer... Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-heróis. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Revencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé.